Bom dia, bom dia de novo. Olha, a gente vai fazer uma aula de alongamento. A aula do alongamento consciente é o seguinte. A gente tem que realmente, quando estiver alongando e respirando, e sentindo que o músculo está esticando, focar a mente naquilo, aonde está sentindo a dor, aonde o movimento está acontecendo. Porque está sendo mais divulgado agora, né? A ginástica com a mente da gente. Então, se vocês fazem um exercício consciente do que vocês estão fazendo, prestando atenção no movimento, o cérebro ajuda a melhorar o resultado. Sem conversar. Não, não, até pode conversar quando eu estou mostrando, mas quando está fazendo, não pode. Principalmente no alongamento, porque a respiração é que comanda muito. Então, quando eu digo assim, presta atenção, não é em mim, não, é em vocês. Em mim é um momento só, olhou o movimento, já aprendeu, pronto. Aí presta atenção em vocês, tá? Então, alongamento consciente é isso, você sentir o músculo que está sendo esticado. Bom, afasta a perna. Como eu sempre digo, eu prefiro fazer um aquecimento legal, mas todo mundo fez aula agora, não precisa fazer aquele aquecimento intenso. Quando eu vou dar uma aula de alongamento, tá? É a primeira aula de alongamento? Aquecimento aeróbico e alongamento, tá? Puxa, empurra, abre bem os dedos, estica bem a palma da mão, tenta virar o cotovelo para cima, para vocês se tirem alongar, desde aqui, ó. Quando vocês puxam, e o ombro não pode fazer isso. Abaixa bem o ombro, respira fundo, estica. A aula do alongamento, a gente fica um pouco mais tempo em cada posição. Sentindo, não sei se vocês estão sentindo quando a mão está aberta, os tendões do braço se esticando. Troca de lado, abre bem a mão, empurra, vira o ombro para cima, puxa isso. Vira quase a mão para trás, assim. Aí, põe o dedão, para melhorar, põe o dedão direcionado para o céu, isso. Joga a mão para lá, força, abaixa os ombros. Quando força o ombro para baixo, sente puxar desde aqui até lá embaixo. Assim. A mulher foi andando na rua fazendo. Segura embaixo, abre bem os cotovenos, ó, entrelaça os dedos atrás na cabeça, encaixa o quadril, puxa assim para baixo, ó. Bem encaixadinho. Ai meu Deus, que calor, agora que eu entendi porquê, eu estava morrendo de calor, eu não estava entendendo. Continua aí vocês em casa, abaixa aí, não tira cá, você que está em casa pode fazer pelada se quiser, amor. Puxa, aí, abre o cotovelo, olha para frente, respira fundo, ó, abre. Abre, puxa, como se alguém estivesse puxando os cotovelos para trás. Respira, respira, não desencaixa o quadril, encaixa, abre. Isso. Aí, assopra, fecha. Encaixa fundo. Respira, abre. Abre o cotovelo, abre o tronco, aí estamos abertos, inclina para o lado. Olha para cima, segura, encaixa o quadril. Voltou. Trocou de lado, foi. Olha para cima, respira. Aí, voltou. Muito bem. Solta. Entraça os braços lá atrás. Olha aqui, ó. Abre os ombros, projeta o pescoço para frente. Força para frente. Tenta encaixar as duas palmas da mão lá atrás, ó. Mantenha aí, respira. Agora, assopra. De novo. Mais uma. Aí, muito bem. Estamos assim, né? Olha para o lado. Mantenha ainda. Olha para o outro. Isso. Maravilhoso. Voltou. Relaxa. Inspira um pouco. Sopra. De novo. Inspira. Assopra. Muito bem. Subiu. Estica bem. Olha lá no pé. Não deixa o quadril sair. Deixa ele encaixado. Estica. Estica bem o braço, como se alguém estivesse puxando vocês pelo braço. Voltou. Troca o lado. Olha lá no pé. Segura. Respira. Voltou. Muito bem. Subiu o cotovelo. Desce. Tenta encaixar bem a mão lá atrás, ó. Puxa. Puxa o cotovelo. Isso. E desce. Olha o bumbum. Encaixa. Desce. Isso. Fica embaixo. Aí, volta. Desce tudo. Sopra. Respira. Encaixa o outro. Isso. Encaixou bem. Aperta o bumbum. Desce. Perna esticada. Voltou. Voltou. Sempre que deslocar o tronco em cima, o bumbum bem apertado, tá? Deixou afastadinho. Respira. Assopra. Desce. Põe a mão lá no pezinho. Se der, tá? Segura lá. Nessa postura, eu quero que vocês arrebitem o bumbum. Vamos começar a alongar a parte de trás da coxa. E olha pra cima. Se não pode pôr a mão no pé, põe no joelho. Tá? Ou na canela aqui, ó. Só que ela tem que estar segura, como se fosse uma trava, tá? Ó, uma trava. Tá? Isso, ó. Aí estica a perna e joga o bumbum pra trás. Olha pra cima. Inspira. Assopra. De novo. Mantenha o bumbum rebitado. De novo. Aí desce mais. Olha para a barriga. Segura. Puxa bem os tornozelos lá atrás. Encaixa a mão lá atrás, lá atrás da batata. E puxa e estica bem a perna. Não deixa dobrar. Se quiser pegar por dentro, pode pegar pra puxar mais. Segura aí. Força o bumbum. Rebita o bumbum. Tenta deixar a coluna reta. Olha pro umbigo. Segura. Maravilhoso. Solta. Joga os braços lá na frente. Apoia a mãozinha no chão. Se der. Respira fundo. Respira fundo. Assopra. Inspira. Assopra. Só mais uma. Inspira. Dá uma dobradinha na perna e traz. O tronco devagarinho. Vem subindo. Bom dia. Fecha a perninha assim, ó. Isso. Maravilha. Respira. Assopra. Muito bem. Ó. Fazendo encostas pra fazer em casa também. Joga a perna atrás. Flexiona da frente. Encosta no chão. Tá? Braço da mesma perna. Sobe. Alonga. Olha pra baixo. Isso. Fica lá. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Põe lá na frente. Alonga. Fica com os dois bracinhos lá na frente. Segura um pouco. Tenta pôr a testa lá na canela. Segura. Respira. Estica essa perna. Sente doer embaixo dela. Fica aí um pouco. Tenta pôr. Voltou. Dobra. Pé na frente. Arrastou de trás. Sobe. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Agora vai escorregar. À esquerda. Foi lá. Ficou. Apóia a mão. Põe lá em cima. Segura. Fica lá. Olha pra baixo. Respira. Aí voltou. Segura lá na frente. Deixa a perna esticada. Não dobra não. Se vier só até aqui, tá bom. Eu quero ela... Isso. Deixa esticada. Na frente. Essa aí. Fica esticada. Isso. E a outra lá. Aí. Deixa esticada. Joga o braço e vem. Deixa alongar. Se der pra descer, desce. Fica lá embaixo. Só não dobra. Não deixa dobrar. Isso. Não deixa dobrar. Aí. Segura embaixo ainda. Fica aí. Maravilhoso. Dobrou. Dobrou. Força de trás. Subiu. Vamos ver. Respira. Assoprou. Respirou. Assoprou. Muito bem. Vamos sentar. Vamos ficar sentadinhos agora. De lado. Pode. De frente pra mim e vocês. Fica bem aqui. Afastamos as peças. Primeiro só pra sentir aquela sensação. Tá? Eu vou pôr o óculos porque não tá tudo. Eu vi vocês direito. Aí disseram que aquele óculos é daqueles... Sempre coloca quando o cara faz alguma coisa, né? Coloca aquele óculos de mentira. É esse aqui mesmo. Muito bem. Joga o braço. Os ombros pra trás. Respira fundo. Flexiona o pé assim pra cima. Isso. Projeta o bumbum pra trás. E o que eu quero que vocês façam? Força pra encostar essa parte no chão. Aí já tá alongando, tá? Respira. Assopra. Projeta os ombros pra trás. Projeta o pescoço pra frente. Vai. De novo. Isso tudo corrige a postura. Mais uma. Aí. Relaxa. Joga a mão direita... Perdão. A esquerda pra perna direita. Tenta passar por trás aqui, ó. Isso mesmo, tá? Essa outra mão vai aqui atrás. Vira o tronco. Olha lá atrás. Inspira. Assopra. De novo. Trocou. Vira pro outro lado. Puxa. Ai, vai até estalar as costas. É ótimo se estalar. Vira mesmo. Respira. Assopra. Mais uma. E a última. Voltou. Maravilhoso. Deixa a mão atrás. Flexiona bem. O pé. Estica. Joga o tronco pra frente. Assim como se fosse cair lá pra frente. Vai sentir aonde? Aqui, tá? E aqui embaixo também. Olha pra cima. Projeta os pezinhos pra cima. E fica aí. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Voltou. Isso. O segredo do alongamento é o que, gente? Sentir dor. Ai. Se não sentir a dor, não está esticando. Pra que que então eu vou ficar sentindo dor pra alongar? Pra que que serve o alongamento? Muita gente me pergunta. Pra postura, pra realinhar a ossatura. Pra que o músculo não fique tenso no dia a dia. Pra suas tensões nervosas. E pra nós, mulheres, tensão premenstrual, claro. Pra quem não tem mais, pra quem não menstrua mais, que é o meu caso, eu já não menstruo mais. Eu já entrei na menopausa. Você faz bem pra aquela parte hormonal. Quando você tá sentindo aquelas sensações ruins na menopausa, que é o óbvio, que eu senti tudo isso. Olha, ele ouviu o que eu disse, né? Ele não ouviu. Respira. Homem também dá uma menstruada uma vez por mês. Os maridos, às vezes, não tá chato de vez em quando? Ou quase sempre. Então, é menstruação constante nesses homens. Respira. Tem, tem. Andropausa. Andropausa. A minha já tá desde que eu tinha 15 anos. Segura. Que eu vivo sentindo calores e agitações. Ô meu Deus. Eu também, querida. Tem dias que eu tô querendo... Nunca tive nada. Mordeu. Minha mãe também não. Eu nunca tive. Nada. Minha mãe não teve nada. Minha mãe disse que ela ia ter. Vocês duas, então, tamo junto com a minha mãe. Nunca tive nada. O jeito que veio, foi embora. Ah, que beleza. Respira. Agora, diga-se de passagem, eu acho que a menopausa é a melhor fase da vida da mulher, sabia? Porque são tantas responsabilidades que a mulher tem desde o dia que começa a menstruar, que o homem não entende isso. Como o homem é... Queridinhos, ó, tá na hora vocês pensarem. Segura. Estica. Aí tem muito homem que não entende por que a mulher tá meio nervosa, vai lá e quer encher o saco dela. Aí ela dá uma garfada no pescoço dele, não sabe por quê? É o que o meu marido fazia. Aí a mulher mata... Imagina, eu não vou citar o nome, mas eu morei numa casa que a vizinha da frente matou o marido, se entregou e disse que tava menstruada. Ah, eu tava louca também. Ele chegava lá, batia nela, bêbada. Um dia ela tava louca e matou ele com o negócio na orelha. Mereceu. Ai, Maria, mas mereceu. É? Tadinha da mulher, tava lá o dia inteiro, desgraçada, bebia, ela matou ele com uma caneta na orelha. Ai, que louca. Ave Maria. Juro. Olha, cuidaram com a mulherada no... Na menstruação, hein, dizendo Chico. Ai, meu Deus. Segura. Mexe muito com... Mexe. O maior alvo é o marido, tem que ser, o que tá mais próximo. Mas no nosso tempo não existia isso. Não existia o quê? Esse negócio de tensão trimestral, a gente não sabia. Não, existia, mas não sabia o que era. Volta lá na frente, é um negócio muito intenso. E é verdade, gente, se a mulher faz alguma coisa muito séria na TPM, ela é absolvita. É. Alonga, fica lá na frente. Eu acho que tem mulher que abusa disso também. Não, mas não dá. Tem mulher que abusa disso. Existe um teste sanguíneo. Pra fazer o marido, pra abusar do marido. Tem. Tem mulher que vai ter filho também e fica fingindo. É, é. E não tem nada, é. Tem mulher também. Não vai falar, mas agora eu vou tirar a boca. Respira fundo. A mãe dá mal numa bronca, passada. Assopra. Segura lá embaixo. Tenta pôr a testa lá no pé. Oh, no pé não, gente. No joelho. Nossa, que louca. Isso, Cleidinha. Força. Põe o queixo no peito. Fica aí embaixo. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Aí volta. Fora que o alongamento traz aqui, ó. Essa parte do pé bem encaixadinha aqui na articulação do joelho. O meio do pé encaixado na articulação, tá? Desce um pouquinho mais seu pé, Cleidinha. Esse que tá... Aí. Tá ótimo. Desce também, Soninha. Aí. Desce você também. Aí. Tá bom. Tá ótimo. Subiu. Foi lá embaixo. Segura. Puxa lá na frente. Vai sentir aqui atrás e aqui embaixo na coxa também. Respira fundo. Quando assopra, puxa mais. Assopra. Respira. Segura a postura. Assopra. Puxa mais um pouquinho. Só mais uma vez. Inspira. E puxa mais um pouco. Segura. Muito bem. Subiu. Troca de lado. Isso. É isso mesmo que sente. Bem devagarinho. Tira. Trocou a postura. Muito bem. Posicionou. Respira. Assopra. Segura. Travado. Inspira. Puxa. Inspira de novo. Puxa mais. Mais uma vez. Puxa. Segura. Volta. Muito bem. Estende as duas aqui na frente. Separada um pouquinho. Isso. Joga o braço para frente. A gente vai fazer um deslocamento aqui. Vai respirar. Empurrar. Inspirar. Assoprar. Olhando para cima. Voltou. Olha para baixo. Foi para frente. Olha para cima. Respira. Assopra. Mais uma. Olha o pezinho virado para cima. Assopra. E a última. Assopra. Fica lá embaixo. Põe a cabeça lá no meio. Segura lá. Segura lá. Projeta os pedrinhos para cima. Estica bem a coxa. Deixa doer a coxa lá embaixo. Põe o queixo no peito. Encosta a cabeça lá no chão. Aí voltou. Maravilhoso. Olha. Traz para cá. Bem pouquinho. É uma borboletona. Não é uma borboletinha. Joga essa borboleta. Dois palmos lá do quadril. Nós estamos trabalhando os nervos ciáticos agora. Os nervos ou o nervo que ele dá no meio de vídeo. Segura aqui no tornozelo. Ou aonde dá, tá? Respira. Oi, tudo bem? O pai daquela menininha. Ô, seu abílio. Manda um beijo para a Carol. Saudade da Carolzinha. É mesmo. Respira. A sopa. Carolzinha é uma criança. Que não é criança. Que tem síndrome de Down. Que malhava com a gente. Depois vocês acessam aí no canal para verem. Uma gracinha. Depois eu mando no grupo para vocês verem. Ela está numa escola agora. Agora ela está lá na escola. Respira. Segundo o pai dela, ele disse que ela ficou boa para ir para a escola depois da ginástica. Eu fiquei tão feliz quando ele disse isso. Põe a cabeça lá no pé. Ai, meu Deus. Isso aqui dói bastante, tá? Segura. Tem que sentir aqui atrás, ó. E aqui embaixo na coxa. Puxa. Oi? Tá, não tá? Vai lá. Segura. Respira. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Mais uma. Aí, voltou. Aí, voltou. Nossa, quase que eu travei lá embaixo. Joga o braço atrás. Relaxa um pouquinho assim. Já pensou? Chama o Samu, leva o cara enrolado. Credo. Respira. Assopra. De novo. Meu amor, aí eu vou ficar enrolado até ele dar um jeito de se enrolar. Entra de ladinho assim, ó. Hoje nós vamos fazer uma aula completa de alongamento. Tá, que o dia tá lindo. E nós pode, então, vamos fazer. Ó. Muito bem. Lembrando sempre que eu, eu, Mário, costumo primeiro respirar e assoprar, tirar a perna e tirar o tronco pra não machucar a coluna, tá? Respira. Não me tire, é o contrário. Tira o tronco e depois a perna. Assopra. Sobe o tronco. Puxa as duas perninhas. Segura em cima. Estica. Deixa a cabeça fora. Traz. Isso. Até encostar a nuca no chão. Isso. Deixa aqui. Quem não consegue, pode ficar aqui. Não tem problema, não. O importante é fazer a postura. E forçar a cervical pra encostar no chão. Ó, mantém assim. Inspira. Ó o braço, põe aqui em cima. Segura lá. Se não consegue, deixa aqui. Não tem problema. Agora põe o braço no chão. Empurra o chão. O máximo que der. Fica embaixo. Abre bem a palma da mão no chão. Força o chão. Muito bom. Voltou. Deixa a perna lá em cima. E afasta agora. O máximo que der. Segura lá sem forçar muito ainda. Tira a cabeça. Olha pro umbigo. Segura. Respira. Assopra. Inspira. E assopra. Mais uma. Muito bom. Voltou. Desce. Desce uma perna. Desce a outra. Relaxa um pouquinho. Respira. Sobe o braço. Joga lá atrás. Assopra. Volta o braço. Mais uma vez. Inspira. E volta. Muito bom. Respirou. Assoprou. Tira a cabeça do chão. Puxa a perna esquerda. Abre o braço direito. Põe no chão. Vira a perna esquerda lá pro braço direito. A mão esquerda sobe. Joga lá atrás e olha na mão esquerda. Segura. A mão direita sobe. Põe no joelho esquerdo. E fica. Respira. Um. Flexiona o pezinho de baixo. Estica o pezinho que tá com a perna dobrada. Respira. Olha lá na mão. Esquerda. De novo. Inspira. Muito bem. Olha para o lado direito. Estica a perna direita agora e puxa. Isso. Isso. Puxa. Isso mesmo. A mesma perna que tava dobrada. Olha pra perna agora. Aí. Deixa a mão lá atrás. Essa mão que tá na tua perna, Conceição. Lá atrás. E a mão que tá lá em cima na perna. Aí. Encosta no chão essa mão que tá atrás. Vira a palma da mão pro chão. Muito bom. Voltou. Esticou a perninha. E voltou à posição normal. Respira um pouquinho. Assopra. De novo. Muito bem. Respirou. Travou o abdômen. Subiu. Perna direita. Cai pro lado esquerdo. Olha pro lado direito agora. Apoia a mão toda. Sobe a mão esquerda. Põe na perna direita. Isso. E olha lá pro lado esquerdo. Isso mesmo. Essa mão que tá no chão, Soninha, põe em cima da perna. A mão daqui, à esquerda. Aí. Deixa a palma da mão direita no chão. E respira. Um. Flexiona o pezinho de baixo. Estende de cima. Respira de novo. Dois. E três. Muito bem. Pega bem o ciático, né, Mari? Isso. Flexiona o pé de baixo. O pé de baixo te dá apoio pra não ficar balançando. Isso. Olha pro lado esquerdo e estica a perna. E mantém a mão no chão. Puxa. Respira. Um. Isso é tudo pro ciático, Rosinha. É, né? Dois. O seu melhorou mesmo? Poxa, parou. Não tá mais doendo, não. Volta. Foi aquela aula de quinta-feira. Foi. Aí, voltou a perninha. Deitou reto. Respira. Ai, ficar com dor é muito chato. Meu, olha. Não dá, não. É isso que eu digo. Quem pode? Eu dou aula pra dona Célia, tadinha. Dona Célia, ela convive com a dor da coluna dela há 40 anos. Nossa. Graças a mim, diz ela. Ai, meu Deus. Preciso gravar isso pra achar que é mentira. Parou de doer a dor da coluna. Nossa, que bênção. Sobe aqui, ó. Puxa o joelhinho de novo. Alguém me fala que é a oração, porque senão eu vou até o meio-dia. Eu não sei. Tem alguém que tem relógio aí? Não tem. Não, tudo bem. Estica aqui. Força o pezinho assim, ó. Força. E, ó. Agora eu quero que faça o contrário do que eu mando. Tenta tirar a coluna do chão e forçar o pezinho. Isso. Mantenha aí. Deixa eu ver o horário. Não me atraso pras outras ginásticas. Mantenha aí. Mantenha aí. Tá quase. Segura. Força. Ai, muito bem. Desceu. Cruza a perninha. Olha, o pé não pode ficar mole. Dobrou o pé. Coloca aqui o campanhar em cima do joelho. Em cima do joelho esquerdo. Força pra fora. Põe as duas mãos aqui dentro, ó. Tira o tronco do chão e vai puxar aqui por dentro. Tá? Vamos lá? Pode ir. Puxa. Segura. Vai sentir aqui, ó. Segura. Pode vir por fora também, ó. Tá ótimo, Rosinha. Isso mesmo. Segura. É, porque não dá a barriga no mundo. Tem problema. Agora eu vou dificultar um pouco. Estica a perna. Vai lá pra trás. Aí, mantém. Vou enrolar muitas coisas. Vai dar um noque. Tá ótimo. Esse noque é bom. Aí, voltou. Soltou. Pisa o outro lado. Em cá. Não pode deixar o pé mole. Dobre esse pezinho aí em casa, hein. Respira. Assopra. Puxa. Puxa. Segura lá. Ó. Nenhum pé mole. Sobe o pé. Segura. Se der, estica. E manda lá atrás. Segura aí. Aí, voltou devagarinho. Dobra. Voltou na posição certa. Joga os braços atrás. Respira fundo. Ação. Só dar uma prendidinha aqui. Rápido. Joga os braços lá na frente. Segura. De novo. Aí, subiu o tronco. Puxa o tronco pra cima. Assopra todo ar. Respira. Abre. Assopra. Puxa. Inspira. Abre. Soca. Puxa. Muito bem. Põe o pezinho no chão. Tirou os joelhos. Segura lá embaixo. Cacho quadril. Força o tronco pra baixo. Respira fundo. Assopra. De novo. Muito bem. Dobre um pouquinho o joelho e vem aproximando do pé. Mantém dobrado assim. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Só mais uma. Inspira. Assopra. Estica o terno e vem subindo. Respira fundo lá em cima. Desceu. Mais uma. E a última. Juntou a mãozinha. Muito obrigado. Isso aí. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Gente, muito obrigado. Vocês também. Imagina. Faz essa aula inteira que faz bem pra vocês. Viu? Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. volta. Tchau.